Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês quando é que você tem que procurar o cardiologista. Muita gente deixa ali nas mensagens, seja no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Ô doutor, quando é que eu tenho que ir no cardiologista? Desde criança eu já tenho que ir, eu tenho que ir depois dos 30, depois dos 40. Quando é que eu tenho que fazer a revisão do meu coração? Então é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Quando é que você tem que ir no cardiologista? Então sem mais delongas, roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. Então eu vou dar aqui algumas dicas de quando você, de 20, 30, 40, você que tem aí mais de 60 anos, quando é que você tem que ir no cardiologista? Costumo até brincar, né? Desde que a gente nasce, a gente já deveria ter um cardiologista ali pra seguir a gente. Por que que eu falo isso? Existem crianças, existem na verdade fetos ali que tem, por exemplo, arritmias, e às vezes arritmias graves ali dentro da barriga da mãe. Eu até costumo brincar, né? A questão de cardiologista, desde que a pessoa nasce, a pessoa deveria ter lá o seu cardiologista pra te acompanhar. Porque existem até fetos ali, por exemplo, que já tem arritmias, e muitas vezes arritmias graves ali durante a gestação, né? Durante a gestação, a criança já pode começar a ter arritmia cardíaca, por exemplo. Então existem más formações também no coração em que a criança já nasce ali com doenças graves. Uma tetralogia de falou, uma comunicação interventricular, uma comunicação interatrial, uma persistência do canal arterial. Não são nomes difíceis, mas pra mostrar que até crianças recém-nascidas já podem vir com doenças graves do coração. Isso geralmente quem consegue fazer o primeiro diagnóstico é o pediatra, e ele acaba encaminhando pro cardiologista pediátrico ali pra prosseguir as avaliações. Mas pra você, você chegou ali, não tem fator de risco, foi tudo bem a tua infância, adolescência, foi tudo ok. Aos 20 anos, você já tem que procurar o cardiologista pela primeira vez. Falam-se até que o pediatra com 10 anos, ele já tem que solicitar alguns exames ali, né? Como colesterol, triglicérides, glicose, hemograma, ácido úrico, enfim. Alguns exames ali com 10 anos já é interessante, mas com 20 anos, se você não tiver história na família de nada, de hipertensão, diabetes, colesterol elevado, com 20 anos você já deve procurar o cardiologista pela primeira vez. Geralmente o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma avaliação inicial, pode ser que ele solicite um eletrocardiograma, porque já no eletrocardiograma é possível a gente identificar inúmeras doenças, principalmente doenças genéticas. Existem canalopatias, por exemplo, doenças raras. Raras assim, pra população em geral, mas a gente que mexe com arritmia cardíaca, a gente pega esse tipo de paciente grave direto. Então pacientes com síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica. Mais pra frente, pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, que é aquela doença genética que faz crescer o músculo do coração, que volte meio um atleta ou outro aí tem morte súbita por conta disso. Mas inúmeras dessas doenças, no próprio eletrocardiograma, a gente já consegue ter uma ideia se o paciente tem ou não. Tem uma doença também que se chama Wolf-Parkinson-White, que o diagnóstico pode ser feito através do eletrocardiograma, mais a sintomatologia do paciente. Então com 20 anos, você nunca sentiu nada, não tem dor no peito, não tem falta de ar, não tem palpitação, já passa uma vez lá no cardiologista, já faz ali os primeiros exames de rotina. Agora, descobriu que você é hipertenso? Descobriu que você tem o colesterol elevado? Descobriu que seus triglicérides estão elevados? Ou você está com obesidade, por exemplo? Se você tem história forte na família de morte súbita ou de infarto? Você, claro, deve procurar o cardiologista ainda antes dos 20 anos, para que se controle os fatores de risco ali desde a infância, desde a adolescência. Então não raro também, a gente pega no consultório, raro, crianças que já têm, por exemplo, o colesterol elevado. Crianças que já são hipertensas. Porque hoje a alimentação está complicada, né? As pessoas estão comendo mal, alimento industrializado, multiprocessado, estão cada vez menos se alimentando de comida boa, comida da natureza, comida gostosa, né? Estão cada vez mais nesses fast foods aí da vida e se alimentando cada vez pior. Mas então 20 anos chegou, você já vai no cardiologista, já procura um cardiologista aí da tua confiança, para começar a fazer os seus exames preventivos. Inclusive a clínica Iano está aqui em Deatuba, né pessoal? Vocês sabem, né? Então para você daqui de Deatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região, atendendo muita gente de Jundiaí, Sorocaba, Limeira, Piracicaba, só tenho a agradecer a confiança de vocês. E a gente atende também todo o Brasil via telemedicina. Lembrando para vocês me seguirem lá no Instagram, meu Instagram é o dr.iano. Ou se você fizer, já falei sobre meus shots matinais, sobre uma alimentação boa, sobre exercício físico. Então se você estiver se exercitando, ou fizer um prato ali gostoso, com comida nutritiva, me marca lá no Instagram, que depois eu vou te repostar. Agora voltando à questão, se antes dos 20 anos você já sentir, por exemplo, dor no peito, falta de ar, palpitação, que é a batedeira, né? O que é palpitação? Estou aqui quieto, parado, tranquilo, não estou sentindo meu coração. Você está sentindo o teu coração? Não é para sentir o coração. Quando a gente sente o coração, é porque a gente está tendo uma palpitação. Então se você sente dor no peito, falta de ar, palpitação, tontura, sensação de desmaio, ou se você tiver um desmaio, todos esses sintomas, independente da idade, qual que é o primeiro médico que você vai procurar? É o otorrino, para você ver a labirintite? Não, pessoal, é o cardiologista. Então se você tem aquela dor no peito, principalmente aquela dor em aperto, ou aquela dor em queimação, que irradia para o braço, que irradia para o queixo, que irradia para o estômago, quando você tem a dor, você sente vontade de vomitar, você fica pálido, você fica sudoreico. Essa é a dor típica, a dor típica do coração. Então você tem que procurar um cardiologista. Mesma coisa com relação a dispineia, falta de ar, ou até o cansaço fácil. Você está ali, um pouquinho que você anda, você já se cansa, você fica ofegante. Tem que descartar o quê? Doença do coração e doença pulmonar. Mas o primeiro médico que você tem que ir é no cardiologista também. Palpitação nem se fala, porque as palpitações podem ser decorrentes de arritmia. Então, se você sente lá que o teu coração dá umas falhadas, ou o teu coração, de repente, ele começa a acelerar, você tem que ir no cardiologista para investigar. Ah, é melhor que você vá, que não seja nada de arritmia, nada mais grave, do que você está comendo bola e daqui a pouco você está com alguma daquelas doenças que eu falei. Alguma canalopatia, alguma doença grave que pode levar à morte súbita. Em relação àquelas doenças que eu falei, Brugada, Síndrome do Quetelongo, Wolf-Parkinson-White, muitas vezes, ataque cardiaventricular polimórfica, muitas vezes, a primeira vez que o paciente sente alguma coisa, ele já abre ali com um quadro de morte súbita. Então, ele já abre ali com um quadro dramático que pode levar à morte. Então, muitas vezes, isso numa simples consulta com eletrocardiograma, a gente já consegue identificar. Fora que a gente tem um arsenal enorme depois para poder fazer o diagnóstico definitivo. Desde a solicitação de um ecocardiograma, de uma ressonância cardíaca, de um holter, enfim, a gente tem bastante, uma gama muito grande de exames complementares, até exames genéticos, para conseguir determinar se o paciente tem aquela doença. Então, mais uma vez, dor no peito, falta de ar, palpitação, tontura, às vezes o paciente tem tontura ou sensação de desmaio. Mas não é decorrente de uma labirintite, e sim decorrente de uma arritmia. O coração, quando ele, ao invés de bater efetivamente, ele fica ali só fazendo arritmia, ele não consegue mandar o sangue para frente. Então, ele não consegue mandar o sangue para a nossa cabeça, gerando um baixo fluxo de sangue para a nossa cabeça. Então, pode dar tontura, sensação de desmaio ou até desmaio. Então, mesmo se você tem menos de 20 anos, você chegou lá, estava numa festa, desmaiou, por exemplo, o primeiro médico que você tem que procurar é o cardiologista. E mais, se você está tendo palpitações frequentes, e essas palpitações, no momento da palpitação, você tem sensação de tontura ou sensação de que vai desmaiar, é mais importante ainda você procurar um bom cardiologista e, se possível, até um cardiologista especialista na questão de arritmia cardíaca para poder te avaliar. Se você tem história familiar, então, de morte súbita, o que é morte súbita? É uma morte de origem cardíaca que levou o paciente a óbito em menos de uma hora. Então, se você tem aquele familiar que morreu de repente, você tem que procurar um cardiologista para fazer os seus exames de rastreio, principalmente, se for decorrente daquelas doenças genéticas que eu te falei. Mas é isso, pessoal. Você viu, então, quando é que você tem que procurar o cardiologista? Existem até crianças, então, que já têm necessidade ali do cardiologista pediátrico. Se você não sente nada, a partir dos 20, a partir dos 30, a gente já começa a fazer os exames de prevenção do infarto. Ah, voltando à questão do infarto, né? A gente sabe que o infarto é a doença que mais mata no mundo. 300 mil mortes por ano só no Brasil. E a grande maioria das mortes poderiam ser evitadas se a pessoa fosse no cardiologista, se fizesse os exames preventivos, exames laboratoriais, um simples teste ergométrico que a gente faz na clínica e também a gente já consegue identificar se o paciente tem a artéria entupida do coração ou não. Então, a gente consegue fazer a prevenção do infarto através de um simples... Simples não, né? Mas através de um teste ergométrico que é o exame de esforço. Então, a partir dos 30 ele já começa a fazer os exames também de prevenção de infarto. E não é só homem não, tá? Inclusive, já fiz um vídeo falando sobre o infarto na mulher. Até alguns anos atrás morriam nove homens ali pra uma mulher de infarto. Hoje a gente sabe que a coisa já tá empatada praticamente. Morrem seis homens de infarto pra cada quatro mulheres e a tendência é que vire o jogo, tá? Então, você mulher, você também tem que tomar cuidado. Hoje em dia eu já tô pegando mais pessoas no meu consultório com cardiopatias em mulher do que em homem pra você ter uma ideia. Hoje eu atendo mais mulheres com doença do coração do que homens. Então, não há questão de sexo pra você ter que se cuidar, tá? Isso é de extrema importância. Lembrando, mais uma vez também, que a maioria das doenças do coração tem prevenção. Então, o paciente tem lá insuficiência cardíaca. O coração dele ficou fraco. Na grande maioria não precisava ter ficado fraco. Se ele tivesse feito acompanhamento, descoberto que o coração dele tinha começado a aumentar por algum motivo lá dez anos atrás, ele não teria evoluído pra insuficiência cardíaca. Se ele tivesse controlado o diabetes dele lá dez anos atrás, o coração dele não tava fraco. Se ele tivesse controlado a pressão e o colesterol dez anos atrás, o coração dele não ia estar fraco. Então, essa questão de você fazer a prevenção é extremamente importante pra que você evite ali danos futuros, pra que você evite aí ter um infarto no futuro, ter uma insuficiência cardíaca, ter uma insuficiência renal, ter problemas relacionados à doença cardiovascular. Tá ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui que meu filho já tá doido aqui, ó. E quer aparecer de novo. A gente tá aqui, ó. Dá tchau porque hoje eu falei de prevenção. Falei que até as criancinhas podem ter doença do coração. Então, a pessoa tem que fazer os exames de prevenção, né, com um bom cardiologista pra não ficar doente. Né, filhão? Sim. Então, vão ao seu cardiologista. Não deixem pra amanhã. É melhor que você faça tudo e não tenha nada do que você tenha surpresas no futuro. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Dá tchau, filhão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.